Alô meus amigos, bom dia na paz do Senhor, eu passei aqui para gravar esse vídeo e agradecer a todos vocês que é inscrito no meu canal, obrigado por vocês, está me ajudando a levar o meu talento, alegria, louvores, palavras, tá bom? Meu canal já enterou 235 mil visualizações, está quase chegando a 240 mil, tá bom? Está quase enterando também 12 mil inscritos, obrigado por você estar nos ajudando, tá bom? Eu passei aqui só para te agradecer a ti, por você estar comigo nas plataformas digitais, nas redes sociais, obrigado, você que já inscrito no meu canal, obrigado você que sempre tem nos acompanhado, tá? Obrigado mesmo de coração, quero agradecer vocês por cada vídeo curtido, compartilhado e assistido comigo, tá? Eu quero agradecer de coração, obrigado, um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Você que já é inscrito, escreve, você que já é inscrito, deixa o seu like, você que não é inscrito, escreve e muito obrigado, tá bom? Não se esquece, ó, Glória!